Não... Vamo lá Let's go Não vou dar contexto porque ele vai dar o contexto, tá? Olá! Sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddits Onde navegamos pelos meus subreddits favoritos Nas quartas feiras Seja muito bem-vindo E hoje a gente vai navegar pelas profundezas red.com.br I'm 14 and this is deep Ou seja, eu tenho 14 anos Isso é profundo Eu lembro como é que era ter 14 anos Ah, entre 13 e 14 Eu dormi todos os dias ouvindo Missing do Evanescence Evanescence Que eu aprendi a falar o nome da banda só depois de 30 anos Inclusive, Tel, só pra mostrar a gala Parte da gala deitada de barriga pra cima Ali ó, fora da tela verde Olha que bonitinho Enfim, eu tenho 14 anos E isso é profundo Ah, o que eu tava falando? Eu ia dormir todo dia ouvindo Missing Porque eu tava triste, claro É óbvio que eu tava triste Eu tinha 14 anos, eu estava triste Eu era um homem sexual de 14 anos Triste e apaixonado pelo seu melhor amigo Sem saber o que fazer da vida E a diretora do colégio tinha me trocado de sala Porque eu era muito bagunceiro Então ela, como punição Ela me tirou da sala dos meus amigos E me colocou na sala do lado E isso foi horrível pra mim Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida Pelo menos quando eu tinha 14 anos Essa era a pior coisa que poderia acontecer comigo na minha vida Mal eu sabia Mal eu sabia o que me aguardava depois de mim Podia me jogar Ah, sem mais delongas Vamos ver esses posts extremamente profundos Do eu tenho 14 anos e isso é profundo Oi Manuela Paz, seu quarto está uma bagunça Eu, vocês precisam ver a minha vida Arruma o quarto então Arruma o quarto Inclusive uma das primeiras Mano, cara, a gente tem que achar essa página do Reddit Meu Deus do céu, mano Eu, você Nossa, mano, isso é muito jovem, mano Seu quarto está uma bagunça Vocês precisam ver a minha vida Mano, você é muito jovem Meu Deus, mano Caramba, a gente tem que achar essa página Vocês precisam ver a minha vida Arruma o quarto então Arruma o quarto Inclusive uma das primeiras tarefas Geralmente, né Quando Dependendo do tipo de terapia que você faz Uma das primeiras Cadê aquele vídeo Das meninas que Que elas só aqui estudaram é horrível Como que é o nome daquele vídeo, mano? É aquele vídeo Que é duas meninas Que elas falam que estudar é horrível E que é a pior coisa do mundo E que elas não aguentam mais sofrer, mano Cara, é que eu não sei o título do vídeo Eu não sei o que pesquisar Se eu pesquisar duas meninas Tô com medo que vai aparecer duas meninas Se eu colocar um xxx aqui, ó A gente vai pra outro resultado, mano E aí, Matheus Ramos Escola Já sei qual que é O que que eu achei esse vídeo, mano? É esse aqui, ó Mas esse vídeo Esse vídeo aqui é o melhor vídeo da internet, mano E aconteceu que teve uma briga entre a gente E aí, tudo começou por quê? Então, o outro vídeo de hoje vai ser sobre... Eu acho que o... Como que eu posso falar? A nossa vida Cansaço 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 emocional As pessoas podem achar Ou falar Ah, mas elas tem tudo Então, elas nunca Tô reclamando de barriga cheia É super fácil A real é que a gente tá cansada Porque cada um tem a sua rotina Ela tá estudando Eu tô trabalhando Eu tô estudando E as pessoas acham que assim Ué, cadê o resto? Tá trabalhando? Tá estudando? Tá? E aí? Cadê o resto? Simplesmente fácil Eu acabei de sair de uma rotina Que eu adorava Que eu adorava ir pra escola Ver meus amigos Hoje em dia eu vivo em uma rotina Que eu não vejo quase ninguém Porque eu trabalho Eu vejo sempre as mesmas pessoas Vendo pra casa estudar E eu fico isso Mano, me diz que isso é roteiro, mano Me diz que é fingido, velho Não é possível que isso seja verdade, mano Não é possível Pra mim é difícil Eu... É... Porque eu sou uma pessoa que gosto de ter contato humano Então eu fico parecendo... Porque ela tá chorando? Por causa que ela tem que trabalhar e estudar, mano Mano, isso aqui é... Não é possível Isso aqui é um roteiro Não é possível, velho Feito de propósito, mano De ficar... Naquilo E eu sei que isso é o normal da vida, mas... Eu não sou de ferro As pessoas... Se machucam As pessoas não tão acostumadas com muitas coisas E dói Tem que mudar Por quê? Porque a gente é adolescente E a gente tá entrando agora numa outra fase Então cobram muito da gente E eu sei que não... Não zoa As pessoas esperam que a gente faça Só que nem sempre a gente tá preparado pra fazer essas coisas Deu, né, mano? Deu, ó... Se alguém quiser ver o vídeo todo... Tá aí, ó... Se vocês conseguirem tancar... Tá aí, ó... Vamo voltar pro vídeo do Luba Isso é meme, mano É possível, velho É atriz, mano É possível, mano Puto, mano As tarefas é realmente arrumar o seu quarto E quando você consegue ver as coisas organizadas A sua cabeça também começa a se organizar melhor Não sei se isso é verdade Mas... Funcionou comigo Ok, o moço... Ele acorda Ah... Entendi Ele escolhe uma das suas... Ah, mano, essa página é muito boa É, eu vou ver, mano Olha isso aqui, mano Caramba, isso aqui, mano Isso aqui é 99% das pessoas que tem no WhatsApp, mano Porque geralmente eu só tenho adolescente no meu WhatsApp, mano É... Roupas de cara feliz e sai E se a gente observar aqui As outras pessoas estão com roupas também Eu acredito que as outras pessoas estão com roupas também Até o sol tá feliz Na verdade o sol tá com um pouco de cara de psicopata O cachorro também A mulher tá com fósforo Pra criança deve tá acendendo um cigarrinho pra ela Uhum É muito profundo, de fato Eu diria que são influenciadores de Instagram Não pessoas de 14 anos que fazem isso daqui Mas quem sou eu? Beauty Pie Marzia A lealdade de um homem é testado quando seu homem não tem nada Ah, é verdade Que o que? Quando eles começaram a namorar Eu acho que eles estavam numa situação financeira bem... Bem... Mais ou menos Sério? A lealdade de um homem é testado quando ele tem tudo Uhum Pera, eu não entendi Não, não, não não, não Calma aí A lealdade de uma mulher é testada quando seu homem não tem nada Então pega aí, então pra você Então quer dizer que se um homem tiver tudo A mulher não vai estar sendo testada a lealdade dela? Ah, é verdade, quando eles começaram a namorar Eu acho que eles estavam numa situação financeira bem Bem, bem mais ou menos A lealdade de um homem é testada quando ele tem tudo Bobagem Eu diria que lealdade Você pode ser leal não tendo nada E você pode ser leal Tendo tudo também É, mano Se um dia eu for rico eu vou ter que fingir que sou pobre, mano E não tem nada a ver com sexo isso Lealdade é uma, eu diria que é uma característica Da sua personalidade, não Uma coisa que vai ser determinada pelas coisas que você Então pega aí, o meu pai, ele tá fingindo Meu pai é um rico que tá fingindo ser pobre Pra ele poder testar a minha lealdade A minha família E o quanto eu estou disposto a continuar aqui Hum Amanhã eu vou comprar uma limousine, mano E um, vou comprar uma gira Vou comprar um bugatti, mano Aí eu boto o nome dele, né, mano Aí eu vou provar que ele tá, que ele tá fingindo Boa ideia Mas enfim, quem sou eu para julgar? Diz ele depois de julgar Vocês não estão prontos para essa conversa? Uhum Desculpa, eu tenho AirPods Fios? Que homem das cavernas é esse que usa fios? Não importa o combo Fudendo Nem fudendo, mano Caralho, mano O mais equivocado foi Desculpa, eu tenho AirPods Diz ele depois de julgar Olha lá, mano Facebook, Twitter Ainda tem o Snapchat ali, mano É que Snapchat é o nome, né, mano? Até esqueci, velho Finalmente um salário, pai, o Instagram Não estão prontos para essa conversa Uhum Desculpa, eu tenho AirPods Mag, se eu fosse você, eu ia questionar, hein? Que homem das cavernas é esse que usa fios? Não importa o combo, a pessoa você é Você é mal na história de alguém Um Thanos no fundo Por que a foto do Thanos? Ai, ai Ah, ok É verdade, inclusive É verdade Não tem como agradar todo mundo, não é mesmo? Não, eu não estou chorando Não, eu não estou desapontada Não, eu não estou depressiva Não, eu não estou sozinha Não, eu não estou escondendo nada Não, eu não estou farta do mundo Sim, eu estou mentindo Cara Ó, sabe o que é pior, mano? Eu já conheci vários tipos de menina nessa vida, né, mano? E eu já conheci menina, assim, também Sabe o que é mais incrível? Tipo, aqui é um meme, né Sim, eu tenho 14 anos, isso é profundo O mais incrível é porque Elas realmente Na cabeça delas Ela é uma poeta Ela Ninguém escreve igual a ela E ninguém vai se comparar O quanto ela é criativa e genial E provavelmente ela vai escrever fanfic No Wattpad É incrível, mano Profundo demais Eu já conheci menina, assim, várias vezes, mano São pílulas de redes sociais Google Google Drive Google Photos Caralho, eu preciso dessa pílula do Google Drive, mano Porque é de fuder Nunca consigo liberar espaço lá, velho Na moral Nunca dá, mano São pílulas só do Google Maps Até do tradutor, mano Gmail Uhum Uhum Google Docs Google Keep Vocês usam Google Keep? É muito bom, cara É muito bom Google Keep Tipo, é praticamente Post-its Digital Eu uso bastante É uma frase estranha Quando a gente cresce Frescura, bro Frescura Google Plus Google Plus De quando é essa imagem? Vocês lembram do Google Plus? A tentativa falha do Google de ser um Orkut Da vida Depois de comprar um Orkut Que é muito estranho Que se torna cada vez mais estranho Algumas pessoas Se você é adolescente e não faz isso Assim você tá errado Pior que é verdade Isso é verdade Nossa, puta Agora eu tô me sentindo mal Puta, mano Eu tô me sentindo mal Porra Porra, eu já postei essa imagem, mano Putz Pô, meu passado Meu passado Ele persegue Ó, vamos fazer o seguinte A gente pula essa parte Finge que não existiu, ok? Sentem a chuva Outras apenas se molham Se você sente a chuva Você continua se molhando Essa é a prática Jovem místico detectado O que as pessoas veem tanto na chuva? Eu suponho que seja legal É legal Eu já andei na chuva Eu já corri na chuva Já brinquei na chuva É legal e tal Mas É só chuva, gente É bom Não tem nada de místico Ok? É o ciclo da água Nunca vai esquecer Quando meu amigo falou assim Mano, chuva é tipo um banho Só que gelado A gente estuda isso Com 10 anos de idade Não tem nada de mágico na chuva E dependendo de como você está Você pode pegar uma pneumonia É perigoso, bro 14 anos é legal Agora com 31 Você já tem que pensar Na pneumonia Caralho, o Uba tem 31 anos O açúcar e o sal são quase iguais Cuidado em quem você confia Cara, quanta bobagem Subhead cheio de bobagem O açúcar é bom para algumas coisas E o sal é bom para outras coisas Qual é o... É tipo, são funções diferentes Isso What the fuck, velho Ponto Não tem um ruim O que você está mostrando É que depende da perspectiva Ou depende da situação Ou do contexto Ok? Paul Paulowski Tá? Ninguém gosta de você Ninguém te ama Ninguém acha você bonita Ninguém quer falar com você Ninguém quer que você viva Mano, só que é pior Essas frases assim A menina Ela é exatamente assim, ó Ela vai no Twitter E posta essas coisas E na vida real Você vai ver as fotos dela E ela é exatamente assim, ó Isso que é o pior, mano Nossa, eu fico muito puto, mano Eu fico muito puto Isso aqui, mano Tipo, dentro de mim Sobe um... Um ódio, mano Na moral, velho É um negócio Eu já contei isso aqui na live E vou contar de novo Nunca vou esquecer De quando uma menina Que era desse jeito assim E ela postou no status dela Ai, ninguém me chama pra sair nesse mundo Ai, eu chamei ela pra sair E ela disse Não, mano Vocês acham eu? Eu? Uma pessoa rabugenta Quando eu falo que você não é especial Olha esse post Não se preocupe Meu nome é ninguém Menor que três Menor que três Melhor que três, mano Seu nome é Paul Paulowski Paul Paulowski Falando errado É verdade? O nome dele é esse? Ela deve ser... O Machado está ensinando Dois mais dois igual a quatro Pra várias madeirinhas E aí Esse daqui Está empurrando Ah, esse aqui Está legalzinho, mano Então quer dizer que Na escola a gente é moldado É isso que está falando? Hum Interessante Interessante Filho novo Tem a casca da madeira Da árvore Ah, esse aqui foi legalzinho, mano Folhinhas de aula Uhum Mas isso aqui é a imagem Do Facebook de 2012 Professores são os machados Os professores te lapidam Os professores tiram a vida De você É isso mesmo? Porque aqui ele está com folhinhas Também E os outros alunos não É isso? Uhum Não, pô, mas o professor está ensinando Dois mais dois é quatro Vocês se ajudam a tirar a roupa E depois do sexo Você só veste você mesmo? Moral da história Na vida ninguém te ajuda Quando você está f***ido Mano, nossa É muito 2012, mano Meu Deus Isso aqui é muito Orkut, mano Caralho, velho É muito... Ah lá, eu vou mandar no Google Pro lado dos meus amigos Vou mandar lá na... Não, no Orkut não era grupo não, né? Era... Era comunidade, né, mano? Vou criar uma comunidade aqui, ó Jack É porque vestir outra pessoa Convenhamos Vestir outra pessoa Não é tão legal Quanto tirar a roupa Da pessoa Não é nem tão prático Você vestir a outra pessoa Caiu, Luba Tarada, hein, mano Porra Tarada, hein Calma, Luba Ok Minha opinião apenas F***-se, Nudes Me mande uma razão para viver Aí você aí, Nudes, mano Ó você aí, ó Nudes Tá aí a razão Mentira, eu nem sou fã de... Nem sou tão fã de Nudes assim Tão fã... Olha, Luba Eita, bicho Viu? Eu falei que eles não iam nos notar Porque tá todo mundo no celular Uhum Na verdade, eles estão todos Tweetando... Tweetando sobre A invasão alienígena Ou seja, eles notaram Eles sabem Realmente, é Você já percebeu que todos os instrumentos Procurando por vida inteligente Estão apontados para longe da Terra? Cagaram, mano Neste momento, mano O 5 de QI que eu tinha, mano Se tornou... Negativado, mano E aí, tio Café? Ai, meu Deus Ai, ai Vamos querer apontar pra onde? Pro núcleo da Terra Acho que vai ter vida inteligente No meio de um monte de lava E placas tectônicas Nós vivemos em uma sociedade Uhum Ah, olha Olha Peraí Peraí, isso é uma crítica? Pô, mal O rato é feio pra porra, mano O cara aqui não vai ter... Um monte de curtida Rato feio do caralho, mano Parece que tá transbordando leptospirose Porra Beleza que o Mickey tá aparecendo Nos bagulho dos clipes do... Goshimene Porra, lógico que o rato não vai ter, mano Essa é a crítica? Pô, mas por que que ele... Sei lá Ele não toma um banho Tira o próprio pelo O Mickey ganha muito mais atenção E o ratinho aqui... O ratinho é muito mais... E porra, o Mickey trabalhou pra caralho aí, ó E subiu a Disney inteira, mano Botou até o Homem-Aranha no chinelo É bonitinho que o Mickey E o Darth Vader Acho que esse ratinho é mais bonitinho que o Mickey Pois eu acho Que adoro esses posts da Billie Eilish Billie Eilish Eu salvei suas músicas Eu salvei suas fotos Eu salvei seus vídeos Porque ela salvou minha vida A Billie Eilish, ó Chegando no lugar Comendo um rato vivo Ou uma barata E falando assim Seguinte, mano Que que os caras trouxeram aí de música pra mim cantar Aí os caras Ah, aqui tá a melodia Aqui tá a letra E aqui tá o autotune pra você cantar em cima Então você pode cantar tudo errado Que a gente vai consertar Beleza, mano Aí ela canta e fica rica Tá bom Que bom pra você Mentira, Billie Eilish Te amo Onde você malha? Na biblioteca Top Caralho Caralho A volta embaixo Muito bom, velho Nomei essas marcas Eu não entendo a lógica dos jovens, mano O tapa na sua cara Com a realidade Que realidade, mano Então eu não posso ter um like E um iPhone Eu tenho que entender sobre flores Tipo, eu tenho que nascer e falar assim Não Me recuso a estudar tecnologia Me recuso a estudar marcas como iPhone Xiaomi Não posso Só posso estudar maconha Talvez porque essas plantas não estejam toda hora no meu campo de visão É verdade Talvez porque eu não visto as plantas Talvez porque eu não como a folha E tipo assim, quando eu vou no shopping Tem uma loja que vai estar escrito bem grande assim, ó Apple Aí quando eu entrar lá vai estar escrito iPhone Mas tipo assim, quando eu saio na rua Nas flores Não tem o nome das flores Senão eu decorava, garoto Talvez porque essa folha não seja uma rede social Dona de 90% das redes sociais Que a gente usa ultimamente Quer dizer, nada mais saber das empresas Te ajuda muito mais Que as plantas Engraçado, não senti tapa nenhum Alimente um cachorro É um gato Por três dias Caio Luba desvendou um bagulhista E ele vai lembrar de você por três anos Alimente um humano por três anos E ele vai esquecer de você em três dias Cê é louco, mano Não, maluco Mano, eu ia Eu ficava uma semana na casa dos meus amigos, mano Sete dias, mano Aqui tô falando três anos Eu ficava sete dias na casa dos moleques, mano Que morava aqui perto de casa Que não tinha bagulho pra comer, mano Eu almoçava lá, mano E já faz uns cinco, seis anos atrás Eu ainda lembro, porra Tá louco? Aí agora dá comida pro seu gato Pra você ver se ele lembra de você Vai? Eu acho que não Isso aqui é um gato Que linda mensagem dada pelo artista Ok Oi, James Você poderia remover o cara regando as plantas do fundo? Obrigada Ah, cês lembram desse James Friedman? Eu já fiz um vídeo dele, inclusive Acho que foi em 2018 Ele sempre faz umas montagens mais... Diferentes Do que as pessoas pedem Então, ele removeu Vamos ver como é que ficou Ele removeu o cara, né Regando as plantas e... Para claro! Uau! Todas as folhas estão secas Pô, ficou da hora Que bela Que linda mensagem dada pelo artista Sim, sim Uma linda mensagem misturada com o humor Gostei? Foi profundo E olha que eu nem tenho 14 anos Crítica social, foda Lembre-se Quando você aponta um dedo para alguém Tem três apontando... Apontando para... Apontados para você Minha mãe falava isso Minha mãe falava exatamente isso Lembro dessa frase, mano Na verdade, eles estão pressionados contra a minha mão Eles não estão apontando para mim É, tipo, tecnicamente depende do jeito que eu aponto também Porque geralmente a gente dobra os dedos, sabe? Mas tudo bem Infância é quando você idolatra o Batman Será... Ah, eu adoro as imagens que tem o Coringa, mano Nossa, eu sinto até saudade, mano Nunca vou esquecer de lá Foi quando lançou o primeiro Esquadrão Suicida, mano Por causa que a DC meteu aquele Coringa feio pra caralho lá Que era gangster e chavão funkeiro Nossa, mano Aí eu lembro que foi o auge do funk, né? Os mano ficavam postando uma imagem da... Ai, ela é minha, a Lerquina E eu sou o Coringa dela Coringa sincero, é, mano É exatamente isso que eu tenho saudade desse tempo, velho Adulto, é quando você percebe que o Coringa faz muito mais sentido Hã? Por que o Coringa faz muito mais sentido? Esse Coringa faz muito mais sentido? Queimar o hospital, matar as pessoas só pra ver o circo pegar fogo? Psicopatia faz muito mais sentido pra você? O outro Coringa, né? Saúde mental e tal Eu até consigo ver a correlação com essa frase Mas eu acho que é um pouco complicado A arte Acho que o único Batman que dava melhor aqui Só se fosse o Batman que ri Artista Isso me lembra um trend no Reddit um tempo atrás Que os artistas ao invés de colocarem só a foto da arte Se mostravam mostrando a arte Geralmente eram sempre mulheres E aí ganhava realmente muito mais upvotes Era engraçado pelo menos, né? Foi um experimento social interessante de se ver Ah, mas funciona assim, né, mano? A gente no mundo inteiro é movido pela beleza, né, velho? É sempre desse jeito Eles dizem para seguir seu coração Mas e se o coração está em milhões de pedaços Que pedaço você segue? Nossa, isso é muito sogro, meu Deus do céu Chat, qual que é a exclamação do sogro? Lá do Levei Três Fora na Vida? Acho que é a exclamação do sogro, né, velho? Caraca É aquele Joker de 2009, é Não sei, não sei Lembra quando a gente costumava falar BRB toda hora? Sim, Be Right Back Agora não falamos mais Nós não saímos mais Agora nós vivemos aqui Mentira Oh, não tive essa fase não, mano O que é BRB? Agora nós falamos Oh, alguém me ajuda aí Que porra é essa? O que é BRB? Não vi, eu pulei Três Não vi É, exclamação da depressão, é, mano Lembra quando a gente costumava falar BRB toda hora? Não É, vou pesquisar, boa ideia É, já volto? Então por que não fala já volto? Ah, é Be Right Back Ah, tá Be Right Back Eita Pega, mas Algum de vocês Quando vocês eram crianças Ou então, tipo Nos últimos aí Cinco, seis anos Vocês falavam Be Right Back? Tipo, eu não falo não, mano Geralmente eu falo Ô, calma aí, mano Calma aí Só isso Não falamos mais Nós não saímos mais Agora nós vivemos aqui Mentira, eu falo BRB toda hora Tô jogando WoW O que que eu vou fazer? Eu vou no banheiro, eu falo BRB Eu vou pegar uma água, eu falo Ou já volto Carma, deve ser muito da hora ser rico, mano Mano, na onde que você é? Tipo Mano, eu nem sabia que isso existia, velho Caramba, BRB Vou aderir, mano Vou virar um jovem Vou virar um jovem Igual o Luba Ruivo, gostoso, lindo 31 anos de idade, rico Agora, na verdade, eu falo já volto no Discord Não falo Be Right Back Coisa chata, velho O povo chato Puta que pariu Eu era chato assim Eu não era adolescente Insuportável Pare de pensar Comece a executar Ah, tá Ele pegou as madeiras e construiu o bar Demorei uns 20 minutos pra me entender Perdão Isso aqui não é nem de adolescente Eu retiro tudo que eu disse Isso é de coach espiritual quântico Do avesso do caralho A4 Idade, hein 0 a 5 Todo mundo te ama 6 a 12 Você ama todo mundo 13 a 17 As pessoas começam a te odiar Claro, porque tu fica insuportável Insuportável Fica postando essas boas Claro, quem tu vai gostar, porra Guri chato 18 a 30 Você começa a odiar as pessoas Hã? Só quem tem entre 13 e 17 Tô brincando, tá Ok Não odeio quem tem entre 13 e 17 anos Por favor Apenas brincadeira Tô te enviando um artigo Sobre a importância do vínculo com seu filho Tadinho, Duluba Tem que ficar voltando Atrás da palavra Toda hora falando que é brincadeira Porque senão o pessoal cancela, né Pode mandar pra 13 Apenas brincadeira Tô te enviando um artigo Sobre a importância do vínculo com seu filho Legal Mãe, pai Quer brincar lá fora comigo? Agora não, carinha Nós estamos lendo sobre ser bons pais Ai meu Deus, velho Ai No aniversário 122 Outros dias Claro, é seu aniversário É seu aniversário Você não quer que seu aniversário seja especial Você E porra As redes sociais Coloca pra todo lado, mano Tipo, eles mandam notificação pra todo É por isso que Mano, todas as minhas redes sociais Eu não coloquei minha data de aniversário Em nenhuma Não Nada Nossa, esse bagulho é muito chato, velho Insuportável isso aqui Eu boto, sei lá 25 de dezembro Porque aí já vai ter notificação de um monte de gente Você não quer que seu aniversário seja especial? Agora tá reclamando Que as pessoas acham seu aniversário especial Você não é especial Nem no seu aniversário Nem nos outros dias Meu Deus, velho Que porra é essa? Que porra é essa? As pessoas estão esperando o metrô, bro No Japão Atore 2 East Exit Caralho, sei ler Atore Nossa, o Luba me definiu Caralho, sei ler Tá A criança é o fósforo Ai, mano Vamos lá Caralho, sei ler Atore Tá Tá, vamos lá É, tá A vela não se acende sozinha Ah, tá Ele temperou a comida Foi isso A gente chama de temperar Ele temperou a comida Ele acendeu o fogo da mulher E o extintor vai apagar Foi isso? No meu tempo a gente chamava de temperar, mano Ele... Ele... Você esquenta a comida Você tempera a comida pra outro comer É isso? E aí, Mitty? Se bem-vindo de volta Acho que foi isso Acho que é isso que a imagem quer dizer A criança é o fósforo A mulher é a vela E o cara, eu acho É o extintor de incêndio Ele vai apagar o fogo dela Uma coisa que me deixou muito confuso É o fato da criança acender o fogo na mãe Se é que é a mãe Não, oba porra Essa imagem tá meio problemática pra mim Eu sou você É, amaciar a carne pra outro passar a faca É o pior que eu conheço um monte de assim, mano Mas nem vou falar nada Nem vou falar nada E adiante E aí, Waybordos? Boa noite Bro, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele não dá bola pra você É por isso que você tá chorando Com o que na mão? O que ela tem na mão? Larga ele, ué Horas Será que ela largou? Ô, ele é calvo, mano Paguei, paguei Será que ela morreu? Paguei Fica a dúvida Por que você não pode ser normal? Por que você não pode ser interessante? Cabelo azul igual interessante Aparentemente Aham, tá bom Eu quero um Nokia Mas a sociedade não me deixa Não me deixa Compro um Nokia Sociedade não te deixa A sociedade com uma arma apontada na sua cabeça E diz Você tem que usar o iPhone? Não As pessoas têm cérebro Tá faltando malhar na biblioteca Quando eu morrer Eu quero que meu coração Seja doado para a NASA Para que Eu, ó eu Achamos meu post Tá faltando malhar na biblioteca Quando eu morrer Eu quero que meu coração Seja doado para a NASA Para que finalmente possam ver Como o buraco negro Se parece de perto Eu, mano Meu Deus A evolução do público Em shows de rock Ok Anos 60 Anos 70 Anos 90 Uhum E anos 2000 Todo mundo filma Onde já se viu Onde já se viu As pessoas querendo filmar Um show Na verdade eu concordo Um pouco Um pouco Um pouco Quando eu tô no show Eu gosto muito Muito Acho que é só Doente Que não grava nada E de não pegar o celular Eu entendo isso um pouquinho Confesso Mas deixa as pessoas filmarem Se elas querem filmarem Qual é o problema O que você tem a ver Com as pessoas querendo filmar o show Na verdade é porque Existe dois tipos de pessoas Existe a pessoa que filma Para se mostrar E existe a pessoa que filma Para registrar Que é aquela pessoa que tipo Olha eu tava aqui Tem prova Tá ligado Absolutamente nada a ver Com o que o outro Tá fazendo ali Coisa chata velho Para Isso aqui fala mais de você Sendo uma pessoa insuportável Invasiva Chata Do que as pessoas querendo filmar Filmar show É tipo não é filmar o show inteiro É que é acabar os momentos Eu saí com alguns amigos E te traí Não se preocupe Eu fiz algo pior Confiei em você Fiquei em casa E confiei em você Sabia Já vi essa Sabia Essa foi profunda Essa doeu Não me pergunte Porque estou quieto Ah ok Buraco de minhoca Ok Buraco negro Puta mano Calma aí Invocou o físico Vamos lá Aparentemente Ok Porque se eu falar Eu vou falar só sobre Buracos negros Viagem no tempo Física quântica Etc Então todo mundo Vai ficar quieto Você não é especial Só porque você Quer falar sobre esses assuntos Você não é especial Não e a pessoa que fala isso Ela nem manja do que ela está falando Ela só está inventando um assunto Para tentar ser diferente Da maioria mano Aí depois Não consegue comer ninguém E fala Ai ninguém me quer Claro porra Tu não é interessante Porra nenhuma mano Só chega na menina Falando uns bagulho Que ninguém quer saber Nem você mesmo quer saber Só fica fingindo que é Para tentar ser diferente Dos outros porra Tá tudo certo Tá tudo bem Coisas quebradas Você quis dizer O seu coração Meu Deus do céu Isso é o tipo de coisa Mano isso é muito solos Meu Deus do céu Eu estou falando assim Mas eu era esse tipo de cara Eu postava essas coisas Eu não me sentia mal Eu postava no meu fotolog Eu postava foto Da Emily E um trecho da música Que não era da Emily Traduzido só para as pessoas Saberem como eu realmente Caralho eu fazia exatamente A mesma coisa É uma fase mágica Eu estou aqui xingando Mas é uma fase mágica É uma fase que a gente se odeia É uma fase que a gente odeia todo mundo É uma fase que a gente acha Que todo mundo odeia a gente E por aí vai Ok última Eu quando realmente acho Algo profundo nesse sub Talvez eu tenha 14 anos Bom meme Bom meme Eu acho que 90% das pessoas Nesse subreddit Não tem 14 anos E acham as coisas Eu realmente acho Adeus Ai velho O vídeo ficou muito bom Quer dizer que a vida se resume A comer mulher? Não mano Quero dizer mano Que você vive num mundo Onde você tem círculos sociais Ao seu redor E se você tem alguma coisa Que não tem nada a oferecer De interessante Você não vai conseguir Ter aquele tipo de conversa Por exemplo Se você quiser conversar Sobre física quântica Com alguém Você tem que entrar Num grupo de pessoas Que conversam sobre física quântica Agora Se tu Chega lá E falar assim Ah Você vai num baile funk Conversa com uma menina funkeira E quer conversar de física quântica Você acha que ela vai dar bola? Não vai mano Não vai mano